É Água no Mar Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia lumia pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de Amaralina eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor, não me espera Porque eu já vou-me embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar E deixa de olhar pros veleiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi beira mar Foi beira mar Quem chamou foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Quem chamou foi beira-mar É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia, é água no mar É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia, é água no mar É água no mar É maré cheia, oh Marei amor